E aí, beleza galera? Continuando aqui o Predador do Playstation 3 Olá, Scarface. Há muito tempo de ver. Eu acho que você acha que eu me encontrei onde eu quero agora, mas... Diga olá para meus pequenos amigos. Tenha divertido juntos. Voltando aqui, a gente vai ter que matar os aliens. Tem que fazer tudo na ordem, senão não dá certo. Não, eu esqueci de pegar as minas elétricas para deixar os aliens tontos. É importante, senão eles ficam tentando te morder do nada. Eles não dão soco, tapa não, eles mordem. É tudo cachorro querendo morder. Essas... Larga-artixa... Serpentes malditos. Vocês estão todos bugados aí tremendo. Nossa, eu usei tanto... Eletricidade que o jogo ficou lerdo. Temos um novo Smart Disk. Level 3. Está completo. E agora a gente tem que fazer na larda. Tem que ver cadê o 1. Nossa, caiu no 1 mesmo. Tô caindo com cuidado para não levar dano. Eu vou gastar logo isso com eles? Isso aí dá muito dano. Mata o Predador muito fácil. Vamos voltar lá que eu tenho que ir para a parte 2. É muito importante eu fazer isso na ordem, senão não tem bônus. Nossa cara, esses aliens parecem tão bugados no PS3. Vamos lá. Pode estar certo. Alien vs Predador. Peguei um pouquinho. Agora cadê o 2? Ali está o 4. Ah, ali que é o 2. Não, cara. Eles estão me matando. Eles estão me matando. Não, cara. Eles estão me matando. Eles estão me matando. Ele está ali embaixo. Não quero usar o dinamite, porque senão ele mata. Pode me matar. É muito fácil você errar e morrer. Nossa, outro está caindo ali. Para cá tem um 3. Lembro que tem um 3 aqui. Ali ó. aqui do lado e agora é só ir para o quarto depois dessa e a gente ganha o bônus hit a nossa esse especial aqui de detonado para eu não compartilhando 100% tá dando muito bem em ela fazendo um belo detonado e aí 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 pelo menos eu fui para o lugar certo a não eu voltei que é isso eu consegui voltar o level 4 o caramba olha fica no meio do caminho o 4 bem ali na nossa frente em uma teoria meio doida para o pessoal que é fã e tem uma alinhcunha que escondida mas eu já revistei todos os arquivos e todo esse jogo não achei nada é só uma lenda urbana que não existe só tem que ser grande a linha aqui nem o chat buster tem aqui e agora sim foi bônus hit bônus míssel completo não sai para lá suas paragas ou é cara sempre xini mofo é chato Sempre estindo no morro consegue ser chato. Nossa, deu certo. Pô, naquela animação que aparece o lugar todo ficando escuro, podia botar uns aliens lá gritando, sei lá. Ficaria legal. Valeu e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal que é muito importante. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Tchau.